Música Veja no ar, vou boletar Eu sou uma rachira Com o cor de sua vida eu encerro Não irei desgançar até mandar vocês pro inferno Onde maldito decapita Todos eu irei matar Eu irei matar Não irei perder ninguém de novo Meu nome é Xenobo Veja no ar, a polvo letar Saiba que de mim você não irá passar Não irá passar Não irá passar Não irá passar Eu sinto o veneno da centofeia Não vai poder mover suas pernas Mesmo se eu morrer eu vou fazer o que é certo Vou honrar meu posto de rachira É a rachira Do inseto A vida é feita de pedras Mas eu não imaginaria Que tudo que eu tinha No final eu perderia É a morte da minha irmã Uma nova personalidade Me tornando rachira eu provo a minha habilidade Desenvolvendo a respiração Se eu não posso decapitar Pelo meu veneno todos morrerão Mas eu não consigo ser igual minha irmã Ter o mesmo pensamento sobre esses monstros E é por ela e canal que eu ainda estou só Pelo meu veneno que irão morrer esses demônios Oh oh me diga De quantas pessoas você tirou a vida Se não é culpado então por que fugiria? Assim nós não podemos ser amigos Então lá por aparecer um garoto e a sua irmã Ele diz que mesmo sem doni ela ainda é sã Me desculpe Tanjiro eu ainda não posso confiar Mesmo que eu não demonstre eu ainda sinto tanta raiva Respiração Yeah Pelo meu veneno você irá morrer Tudo que eu faço é pra ter Um mundo onde pessoas boas não venham a sofrer Beija no ar A polvuleta Saiba que de mim você não irá passar Não irá passar Não irá passar Não irá passar Estou sinto vendendo a centofeia Não vou poder mover suas pernas Mesmo se eu morrer eu vou fazer o que é certo Vou honrar meu posto de Hashira Hashira do inseto Muitos morreram amigos Perderam por causa dessa raça maldita e sem compaixão Por tudo que fizeram as mortes que tiveram Frente a frente ao Oni que arrancou meu coração Calma A lua superior 2 Aquele Oni maldito que tirou a minha irmã de mim Eu sei que eu não sou forte o suficiente pra te matar Mas o veneno que eu vou usar vai causar o seu fim Você não entendeu o veneno estava em mim Eu usei o meu próprio corpo pra poder te vencer E mesmo que não seja eu que tenho o golpe final Eu fui o principal motivo que fez você morrer Canal eu deixo o resto contigo Eu tô descansando junto a minha irmã Eu sei que carrega a nossa vontade consigo Isso é por um novo amanhã Beijo no ar A polvo letar Saiba que de mim você não irá passar Não irá passar Não irá passar Não irá passar Não sinto o veneno da centopeia Não vai poder mover suas pernas Mesmo se eu morrer eu vou fazer o que é certo Vou morrar meu posto de Hashira Mas te irão vencer Canal eu passo pra você meu desejo Estou com Kanae confiando em você Tadjiro pretende a sua irmã Nesu tu também venha o proteger Iremos vencer no fim Sacrificios são necessários pra um bem maior E não precisam se preocupar Pois eu estou num lugar melhor Ah, 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 ah Amém.